Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Hermiguenário com muito frio, mas agora eu estou trazendo para vocês dublado o trailer do multiplayer do GTA V. Essa dublagem foi feita pela própria Rockstar, eles disponibilizaram no canal brasileiro que eles fizeram, eu vou deixar o link aqui na descrição para você prestigiar também, mas eu não podia deixar de trazer esse vídeo para vocês conferirem também aqui no meu canal. E eu peço que depois de assistir o vídeo, você deixe nos comentários as principais coisas, os principais fatores que vocês perceberam no vídeo, porque provavelmente amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando parte a parte desse trailer e vou também trazer os comentários de vocês aparecendo na tela, beleza? Até a próxima então, falou, tchau, confiram agora o multiplayer de GTA V. A Rockstar Games quer trazer a essência do Grand Theft Auto para um mundo online ativo e com diversos jogadores. O que exatamente você vai fazer neste mundo é com você. O jogo combina um mundo persistente e expansivo, cheio de personalidades. Bem-vindos ao Paradiás. E isso foi oferecido. Com uma mecânica amplamente revista e uma variedade enorme de atividades estruturadas, e não estruturadas para você. Depois que aterrissar em Los Santos, você será apresentado ao mundo e às suas várias oportunidades para ganhar e gastar dinheiro. Você precisa representar melhor você, sabe o que eu estou falando? Se divertir e arrumar problemas. Você pode sair fazendo amigos e inimigos. Pode também se juntar a outros e formar um comando. Para tentar um golpe, assaltar lojas de bebidas, competir em modos online clássicos, ou fazer muitas outras coisas. Complete qualquer serviço para ganhar dinheiro e reputação. Aí você poderá gastar um dinheirinho personalizando o seu personagem, as suas roupas, armas ou o veículo preferido. Quando juntar bastante dinheiro, talvez possa comprar um apartamento para receber visitas dos seus amigos. Ou comprar uma garagem e guardar veículos personalizados. Correr com eles por terra, ar e mar. Ou simplesmente sair por aí para se exibir. Tudo o que fizer ajudará o seu progresso no mundo, apresentando você a novos personagens. Novas missões, recompensas e oportunidades quase infinitas. A Rockstar desenvolverá mais conteúdo constantemente para você. Mas você também poderá projetar as suas próprias corridas e mata-matas usando o Criador de Conteúdo. Você poderá compartilhar a sua criação com amigos e com o mundo. Ou jogar o conteúdo criado por outros. O Grand Theft Auto Online traz a liberdade de Grand Theft Auto para vários jogadores em um mundo compartilhado dinamicamente. A Rockstar